MÚSICA Sobre esta prova do circuito de Le Mans, o que é que tem a dizer? É uma prova fantástica, com uma marca como a Nissan a apoiar, que é bastante importante para a estrutura, sobretudo que fará bem a economia local e revivar uma coisa como esta, venha a Alemanha e venham outras tantas. Como é que veio o regresso ao circuito do Estoril destas grandes provas internacionais de automobilismo? É muito bom, é um voltar dos tempos já antigos e a tradição ao Estoril destas provas, acho que faz bem ao país, ao concelho, e acima de tudo acho que é um marco histórico, para ver se volto, para ver se continua assim. O que é que acha desta filosofia do Le Mans de trazer este público todo aqui tão perto das boxes e do contacto com a ação? Eu acho bem, porque as pessoas, quando são telespectadoras neste caso, têm sempre aquela ansiedade de perceber como é que as coisas funcionam e chegar por ser engraçado nesse sentido, as pessoas perceberem o backstage, portanto, nas casas das corridas é engraçado. Miguel, conte-me tudo desta estreia. Bem, foi uma estreia espetacular, gostei imenso de conduzir o carro, gostei imenso de ver o público, as bancadas cheias, e acho que até que correu bastante bem, consegui pôr o carro dentro das linhas da pista e acabei sem nenhum contacto, que era isso que me foi pedido, portanto, acho que foi uma boa estreia. Tendo em conta que foi a primeira vez que eu conduzi o carro, foi a primeira vez que o James Fletcher, que estava no meu carro, também o conduziu e que temos um rapaz que é o Matt McMurray, com 16 anos, acho que ter acabado em sétimo lugar, acho que é um bom resultado. É a emoção de correr em Salto Pátrio. É ótimo, é ótimo. Há muita gente que veio aqui ao Estoril, está um excelente tempo, está um bom dia para corridas, mesmo para nós. muitos carros, muita gente, e ver todos os meus conhecidos, o meu familiar, os meus amigos, é fantástico correr em frente a eles e ir ao pódio e eventualmente ganharmos o campeonato, melhor seria.